Oi pessoal, voltei para a gente continuar falando sobre os psicotrópicos, remédios psiquiátricos e neurológicos na nossa série. Hoje a gente vai falar de Trasodona, que é um remédio que muita gente conhece para tratamento de sono, mas que tem várias outras propriedades e a gente vai falar de todas elas aqui. Vamos lá! Então a Trasodona é um remédio que é bastante conhecido para o tratamento de insônia, é um remédio que em geral os psiquiatras e até outros profissionais de saúde eles usam para tratamento adjuvante, um quadro de ansiedade com insônia, depressão com insônia, mas ele além de tratamento de insônia primária e secundária, ele também é aprovado para tratamento de depressão em doses um pouco mais altas e tratamento de ansiedade. Uma grande vantagem é que ele tem esse efeito sobre sono praticamente imediato, desde os primeiros dias de uso o paciente já sente a melhora do sono e o efeito para depressão e ansiedade demora aquelas duas a quatro semanas, às vezes um pouco mais, não tem jeito, tem que esperar. E que utilizações diferentes ele tem, como é que ele funciona? Ele também é um medicamento que age sobre a serotonina, ele também vai regular a serotonina no cérebro e por isso ele vai melhorar o humor, ansiedade e sono e ele tem essa propriedade de em doses diferentes se comportar de maneira diferente. Para o sono, em geral, a gente usa doses mais baixas, às vezes com 25 miligramas, 50 miligramas, 100 miligramas, o paciente responde bem. Alguns pacientes vão precisar de doses maiores, que são as doses antidepressivas e ansiolíticas, que variam de 150 até 600 miligramas. No Brasil a gente tem duas apresentações, uma apresentação de liberação imediata e a apresentação que a gente chama de donar em retarde, né? Que é a única apresentação de liberação controlada que isso termina facilitando para o paciente que às vezes precisa usar de dia também, mas que não pode ficar muito sonolento. Uma grande vantagem da trazodona para o tratamento especialmente do sono, diferente dos outros tratamentos que são muito prescritos por aí, é que ela não tem aquele comportamento de causar tolerância, ou seja, do paciente precisar cada vez de doses maiores, as doses habituais pararem de funcionar. Ele não tem comportamento de dependência, por exemplo, parar de dormir completamente porque parou o remédio e não tem risco, o risco é quase nenhum de abstinência, ou seja, parou e começou a ter sintomas muito graves de ansiedade ou fissura pela medicação. Isso praticamente não existe com a trazodona. Uma outra vantagem em relação para o tratamento do sono é que também, diferente dos benzo diazepínicos e até dos os olpidem, é um remédio que não costuma piorar a apneia do sono. A apneia do sono, ela é uma comorbidade frequente para pacientes com insônia, então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente prescreve para o paciente que tem insônia e a apneia do sono, independente se ele faz tratamento com CEPAP ou não, a gente tem que ter esse cuidado. Em geral, os efeitos adversos são bem baixos, alguns pacientes queixam de sonolência, mas isso é o esperado, a gente precisa melhorar o sono desse paciente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com alguns remédios para pressão, porque ele pode abaixar muito a pressão e a frequência cardíaca, isso não é comum. Alguns efeitos gastrointestinais também geralmente bem toleráveis e o maior cuidado que a gente tem que ter é que ele pode induzir o que a gente chama de priapismo, que é uma ereção involuntária, às vezes dolorosa. Não é comum, é considerado um efeito incomum, mas que a gente tem que avisar e às vezes a gente tem que suspender o remédio quando ele acontece. Nunca tive nenhum caso, apesar de ser um remédio que eu gosto de prescrever com frequência. Uma outra vantagem é que é um remédio que costuma melhorar disfunções sexuais, especialmente as disfunções associadas a outros antidepressivos, então a associação com outros antidepressivos é comum e é bem efetiva. Outra aplicabilidade bem interessante da trazodona, que pouca gente sabe, é nos comportamentos agressivos, nas agressividades e nas agitações associadas a quadros demenciais. Então é um remédio interessante, é um remédio que tem mostrado alguns estudos com bastante efetividade para o tratamento desses quadros e que tem mostrado alguns estudos desses mais recentes de ter um efeito bastante neuroprotetor. Então se o paciente precisa usar por muito tempo, ele termina tendo proteção neuronal e preservação neuronal com o uso continuado. Então não vamos esquecer dessas aplicabilidades na demência, não vamos esquecer dessas aplicabilidades além do sono, trata bem depressão e ansiedade, a gente precisa tatear ali a dose, começar devagar e chegar numa dose efetiva, mas costuma funcionar bem. Em associação com outros antidepressivos, então é uma ótima medicação. Me conta o que você tem de dúvida sobre esse remédio e o que mais que vocês querem que eu fale por aqui. Até a próxima!